A lista do concurso anterior tem que zerar para chamarem os aprovados do novo concurso? E a minha resposta é direta, não. Mas nós temos que observar o que está no seu edital. O edital do concurso do TJ São Paulo é de um ano, prorrogável por mais um ano. Ou seja, dentro desse período, nós precisamos chamar os candidatos aprovados no concurso anterior. Passado esse período, o concurso que estava vigente, ele é encerrado e depois o novo concurso, a partir da sua homologação, pode chamar novos aprovados. Então, nós não precisamos zerar a lista do concurso anterior. Afinal de contas, a lista de cadastro de reserva, ela serve para que o órgão possa ter, candidatos possa ter aprovados para chamar. Mas ela não é obrigatória, a gente não tem um direito líquido certo aqui. Então, por isso, não precisamos esperar que ela seja zerada para começar a rodar a nova lista. Mas precisamos esperar, sim, que o concurso anterior termine sua vigência para que o novo concurso comece a ser utilizado. Para mais dicas como essa, é só clicar aqui no link da descrição.